Oi gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Uma cidade muito importante, se você for para Israel, um lugar muito bom para você visitar, eu visitei lá há pouco tempo atrás, é Cesareia Marítima, que é o lugar onde o Espírito Santo desceu sobre os gentios. É muito importante esse lugar, né? Do ponto de vista histórico, assim, o cristianismo não tem lugares sagrados, o cristianismo não tem, só o cristianismo falso. Aí tem Roma, né, que é sagrado, essas coisas aí, a igreja do Santo Sepulcro, é considerada sagrada pela igreja romanista, mas o cristianismo autêntico, ele não tem uma cidade sagrada, ele não tem. O apóstolo Paulo fala que a única cidade sagrada do cristianismo é a Jerusalém Celestial. Então, não dá para você ir lá agora. Você vai, mas não tenha pressa. Você vai, mas não dá para fazer turismo lá e voltar. Então, nós não temos aqui uma cidade considerada sagrada. Temos cidades de grande relevância histórica. Isso nós temos. Nós temos cidades de grande relevância histórica para a nossa fé. E Cesareia Marítima é uma delas. Jerusalém é importante? Meu Deus! Jerusalém é muito importante do ponto de vista histórico. O quanto Deus atuou naquela cidade é maravilhoso. O Espírito Santo desceu sobre os judeus em Jerusalém. Mas o Espírito Santo desceu sobre os gentios em Cesareia. Então, para nós, desse ponto de vista aí, observando isso, para nós, Cesareia é até mais importante do que Jerusalém. Nós que somos gentios. Deve ter judeus aqui também. Talvez tenhamos aqui crentes judeus. Talvez, não sei. Mas, para os gentios, que é a maioria aqui, Cesareia é, historicamente, até mais importante. Eu, quando estava em Cesareia com os irmãos aqui da igreja, eu até li esse texto aqui, ali na cidade, mostrando a importância desse momento para nós. Se isso não tivesse acontecido, se isso que estamos lendo aqui não tivesse acontecido, o Espírito Santo não viria sobre os gentios. E aquela bênção de Abraão, que estamos estudando, que fala em ti, serão benditas todas as famílias da terra, aquilo não se cumpriria. E nós não seríamos crentes. Talvez fôssemos mais crentes de uma qualidade, sei lá, não dá para imaginar, crentes sem Espírito Santo. Existe isso? A Bíblia fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Nós não seríamos salvos, se isso não tivesse acontecido. O Espírito Santo não seria dado a nós, que somos gentios. Então, é muito importante esse episódio, e muito importante esse lugar, do ponto de vista histórico. Não é aquela cidade santa, nada, tem que ir lá, entrar de joelho, nada disso. Mas, é uma cidade de muita importância para nós. Oi, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus, e queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente, nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.